A economia Brasil pode perder mais de 8 bilhões de reais no PIB em 2021 devido à alta da energia elétrica. De Brasília, repórter Paola Cuenca. O custo mais elevado da energia elétrica provocado pela crise hídrica deve diminuir o consumo das famílias em cerca de 7 bilhões de reais neste ano. Ao deixar de gastar com outros bens, a restrição sobre o orçamento doméstico irá afetar todos os setores da economia. A economista da Confederação Nacional da Indústria, Maria Carolina Marques, explica que o setor mais prejudicado será a própria indústria. O setor industrial, por outro lado, ele está sofrendo aumento de custo direto da conta de energia dele, está sofrendo aumento de preço dos seus insumos comprados aqui no Brasil, que também estão sofrendo aumento de energia e também estão repassando esses custos. E esses produtos industriais concorrem com produtos importados. Então, quando esses produtos industriais ficam mais caros, as famílias e os demais setores que compram esses produtos como insumos tendem a substituir o produto doméstico pelo produto importado. O PIB industrial deve deixar de arrecadar 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2021. Já o PIB total deve ter uma perda de 8 bilhões e 200 milhões de reais. A troca do produto nacional pelo importado deve diminuir as exportações deste ano em quase 3 bilhões de reais. O movimento de perdas também atinge a geração de empregos. De acordo com a CNI, 166 mil postos de trabalho deixarão de ser gerados este ano. Um movimento que volta a afetar negativamente as famílias. Com menos pessoas empregadas, o poder de consumo segue em queda. Segundo a economista da CNI, Maria Carolina Marques, os efeitos negativos serão sentidos também em 2022, quando as tarifas de energia forem reajustadas com base nas altas taxas praticadas em 2021. Essas termoelétricas mais caras que estão sendo acionadas agora, o custo delas vai ser repassado às tarifas dos consumidores no ano que vem também. Então, esse aumento para os consumidores cativos, e aí nós temos famílias, nós temos pequenos negócios que não têm acesso ao mercado livre de energia, vão sofrer um aumento adicional de energia em 2022. Para 2022, o cálculo é de perda de consumo em 12 bilhões de reais para as famílias, um PIB total 14 bilhões de reais menor do que o possível e 290 mil empregos não gerados. Então, vamos lá.